Olá, muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você de toda a nossa região. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a sua companhia aqui na tela da PAN de Campinas. É Brasil Urgente, falando da sua cidade, do seu bairro, da sua rua. Daqui a pouquinho tem o Datena pra todo o Brasil. Olha, quero mandar um beijo grande aqui pra dona Manuela. A dona Manuela, ela mora na cidade de Campinas, mora no bairro Botafogo. Encontrei com a dona Manuela. A dona Manuela já tem boas primaveras, hein, dona Manuela? Uma experiência divina e, acima de tudo, uma inteligência muito grande. Conversei com a dona Manuela por quase uma hora. Ela é fã do programa, então um beijo grande pra senhora. Obrigado pelo carinho e a companhia, a confiança. Todas as tardes, aqui na tela da Band. Obrigado pelo carinho da sua companhia e você que tá nessa região maravilhosa, nessa região imensa. Eu costumo falar muito aqui, né, a respeito da violência, com um tom crítico, na tentativa de fazer com que as autoridades, especialmente a sociedade, se envolva em torno do assunto. Não é isso? E olha, mais uma vez, mais uma vez nós vamos trazer um caso daqueles lamentáveis e terríveis. Eu tô pegando todo mundo de surpresa aí em cima. O caso a gente nem tá prevendo ainda aqui no nosso TP, né, que é um equipamento. Fecha lá, ô Marcão, por favor, naquela câmera aqui. O TP, que é onde a gente lê aqui as notícias. Não tá nem no TP ainda, porque a notícia é de última hora. Acabou de chegar, a gente acabou de ficar sabendo desse assunto. Mas com a agilidade da equipe da Band, nós vamos mostrar pra você. Mostra lá, Marcão. Corta lá, Ney, por favor. Esse aqui é o equipamento que a gente usa pra fazer a leitura. Eu vou virar aqui, depois eu vou desvirar. O Ney fala pra mim se tá no quadro ou não tá. Aqui, ó. É o equipamento que a gente usa pra fazer a leitura. Tá vendo lá, ó? É a data e etc. Enfim, esse é o teleprompter, é o TP. Eu vou voltar a câmera aqui pra mim, enquanto o Marcão volta correndo pra corrigir a burrada que eu fiz aqui. Porque eu desalinhei a câmera, com certeza. Mas de qualquer maneira é o seguinte. Nós vamos trazer um caso terrível, um caso triste. E que mais uma vez coloca em xeque a questão da segurança, mas especialmente a questão da impunidade. Olha só o que aconteceu na cidade de Paulínia, minha gente. Uma senhora de 61 anos, 61 anos. Daqui a pouquinho nós já vamos ter imagens pra mostrar pra vocês do trabalho ágil da equipe do Brasil Urgente. Senhora de 61 anos. Sabe o que aconteceu com ela? Ela tava rezando uma novena dentro do carro. Ela tava em frente a uma instituição. E aí, no momento em que chegou no carro, né, tava rezando a novena, foi abordada por um bandido. E o bandido de graça, de nada, sem titubear, disparou contra essa senhora de 61 anos. Deu um tiro na mulher, tava rezando. Ele alegou pra polícia que atirou porque achou que a mulher ia reagir e acelerar o carro. E eu pergunto ao senhor e à senhora aí do outro lado. O que que uma senhora de 61 anos vai oferecer de resistência a um bandido armado? Hein? Ah, faça-me o favor. A mulher tava rezando, tava fazendo uma novena. E acabou sendo atingida por esse disparo feito por um marginal. Olha, eu não tenho nem adjetivo pra trazer aqui, pra classificar a atitude desse bandido. Sem vergonha. Sem vergonha. Parece que o cara foi preso, não é isso, ô Vinícius? Tá aí, olha, na agilidade dessa equipe maravilhosa do Brasil Urgente. Ela tava em frente a essa associação. Uma instituição que fica bem próxima à região central de Paulina. Eu conheço isso aí, viu? Conheço isso aí. Fica bem próximo à região central de Paulina. Se eu não me engano, é pertinho do cemitério ali de Paulina. Enfim, essa mulher, ela tava rezando dentro do carro e acabou baleada. As imagens acabaram de chegar. Essas imagens acabaram de chegar, né? Na agilidade aqui do Grupo Bandeirantes, na agilidade da equipe do Brasil Urgente. Você tá vendo, olha. E o bandido disparou contra a senhora. Isso é um absurdo. Até quando nós vamos tolerar esse tipo de violência, meu Deus do céu? A gente não pode nem rezar mais. Não pode nem rezar mais. Que o cara vai e atira em você que tá rezando dentro do carro, Ara Bolas. O que que tá acontecendo? Hein? O que que tá acontecendo? Meu Deus, é ou não é pra ficar indignado, hein, Ney? Hein, pessoal aí em cima? É ou não é pra ficar indignado? A senhora de 61 anos, muito provavelmente ela trabalha como voluntária nessa instituição na cidade de Paulínia. Aí vem um imbecil desse, um canalha desses aí, olha. E dispara contra a idosa indefesa. A coitada da mulher não tinha... Ó, não ofereceu resistência. Não fez absolutamente nada. Simplesmente foi baleada por esse canalha enquanto tava rezando. E aí, meu Deus do céu, como a força de Deus, independente da sua religião, eu sou temente a Deus, acredito em Deus sobre todas as coisas, vocês não tenham dúvida disso. E olha, o poder de Deus nos dá demonstrações todo santo dia, todo santo dia, de que é um negócio maravilhoso, imensurável, né? É um negócio que a gente não tem nem que ficar pensando muito, porque a gente não consegue arrumar explicação. Não consegue arrumar explicação. Nós ouvimos o doutor Marcos Evangelista, não é isso, ô Vinícius? Ele é o delegado da cidade de Paulínia. E o delegado confessou à nossa equipe que só por Deus, só por Deus, essa senhora tá viva. Ela tava rezando dentro do carro, quando foi baleada pelo bandido. E parece que a mão de Deus desviou a bala, embora ela tenha sido atingida, ela sobreviveu e tá atendida nesse momento no hospital na cidade de Paulínia. Esse é um assunto que nós vamos debater com muita seriedade aqui, porque eu quero perguntar pro senhor e pra senhora que está aí do outro lado. Pode acessar meu Facebook, Stephanie, por favor. Coloca lá, rodrigo.salomom.790, rodrigo.salomom.790. Esse é o endereço da minha fanpage no Facebook. Eu peço a gentileza do senhor e da senhora acessarem o Facebook pra comentar comigo. É o primeiro post, tá lá em cima. Eu coloquei lá a notícia. Eu gostaria muito de saber a opinião do senhor e da senhora. O que é que merece um canalha desse que atira de forma gratuita, hein? O que é que merece um ordinário desses que atira numa senhora de 61 anos que sequer reagiu ao assalto, né? Sequer gesticulou ou fez um movimento brusco enquanto a mulher rezava, cara. Ela estava rezando. Estava pedindo a bênção de Deus no momento em que esse camarada aí disparou contra ela. Se não fosse a mão divina, eu repito, né? Nas palavras do doutor Marcos Evangelista, um excelente delegado de polícia e que comanda a polícia civil lá de Paulínia. Aliás, um abraço ao doutor Marcos Evangelista, a toda a equipe da cidade de Paulínia. É impressionante a velocidade como as coisas são resolvidas em Paulínia. É impressionante a qualidade do serviço da polícia em Paulínia. Se não fosse a mão divina, essa senhora não teria sobrevivido e não estaria aí para contar essa história para a gente. Graças a Deus, ela, embora baleada, conseguiu sobreviver. Agora, o que é que merece um canalha desses, hein? O cara que vai e atira gratuitamente numa mulher inocente. Não podia representar nenhum risco para o bandido e que estava lá rezando. Meu Deus do céu! É o fim dos tempos, já tem gente comentando comigo. Esse negócio de Facebook é muito rápido, viu? É muito rápido mesmo. Já tem gente comentando comigo aqui. Eu quero mandar um alô, inclusive, para o pessoal lá da comunidade do Facebook, da minha fanpage. O pessoal não perde um comentário. Eu quero dizer para vocês que em breve nós vamos ter novidade, viu? Se Deus quiser, nós vamos ter novidade na internet e eu vou contar com todos vocês lá na internet. Já tem gente comentando aqui. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Tem ainda o caso do Hospital Veracruz, as três mortes. Parece que a polícia está ouvindo os técnicos do hospital, não é isso? Deixa eu ver a live, então, ao vivo aqui na tela da Band, porque a polícia está ouvindo, nesse momento, os técnicos do hospital. Os técnicos chegaram acompanhados dos seus advogados. E, olha, a movimentação segue intensa lá no primeiro distrito policial, onde esses depoimentos serão colhidos. E todo mundo quer saber, né? O que de fato aconteceu. O delegado, inclusive, quer detalhes sobre todos os procedimentos que foram adotados por ali. Tem como rapidinho a gente acionar a Lívia. Quantos são, hein, Lívia? Boa tarde para você. Quantos são os técnicos que estão sendo ouvidos, neste momento, pelo delegado responsável pelo caso, aí no primeiro distrito policial, mais uma vez. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente. Neste momento, seis técnicos do Hospital Veracruz estão sendo ouvidos. São três técnicos em radiologia, a enfermeira geral e dois auxiliares de enfermagem. Desde por volta das duas e meia, eles estão lá dentro. Até o momento, ninguém deixou a sala, Rodrigo. Olha, daqui a pouquinho a Lívia vai trazer mais detalhes ao vivo para a gente. Essa é a movimentação em frente ao primeiro distrito policial de Campira. Todo mundo quer saber o que aconteceu. Foram três mortes. Não pode ser só uma simples coincidência. Não é isso? Eu volto já, é rapidinho. Não saia daí. Daqui a pouquinho tem a participação dos telespectadores aqui no Facebook. É rapidinho. Eu estou de volta. Estou te esperando, hein? Até já. Tchau.